8h26, a conferência do Conselho Estadual da Jovem Advocacia começou ontem, nós até comentávamos ontem, né? E vai até hoje, até sexta-feira. No evento, olha que interessante, está em debate, estão em debate, aliás, os desafios da classe e o futuro do direito. Vamos acompanhar, Claudião? Reportagem Cláudio Rocha, balança aí, Claudião! No primeiro dia, a conferência reuniu cerca de 200 advogados. Um dos principais eventos de debate e qualificação de advogados em início de carreira. O Conselho Estadual da Jovem Advocacia, criado em 2018, ele é um conselho que tem como função básica acolher a jovem advocacia, aquele advogado ou aquela advogada que está iniciando na carreira, tanto para tentar criar alternativas para uma boa inserção no mercado de trabalho, como também para garantir a representatividade no sistema OAB. A OAB é regida por uma lei, a Lei 8.906. Por essa legislação, o jovem advogado, a jovem advogada, que são aqueles com até 5 anos de profissão, não podem participar de cargos eletivos dentro da OAB. O advogado Paulo Nicolas abordou o tema Sucesso com Direito. Até esta sexta-feira, a conferência também debate sobre o poder da comunicação e o exercício da advocacia, a atuação do CNJ no sistema de controle e os desafios do direito do trabalho nos novos ambientes digitais. Comemorando os avanços que tivemos na jovem advocacia e também trazendo para cá novos avanços, novas tendências e novos mecanismos para a inserção do jovem no mercado, dentre outros temas que estão sendo discutidos nessa conferência. Mas o mais importante, além do debate com o jovem advogado sobre essas novas tendências, é trazer o jovem para a instituição. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, também prestigiou o evento. Ele falou sobre o poder judiciário e o futuro do Estado Democrático de Direito. O poder judiciário precisa se modernizar, investimento que foi feito nos últimos anos em processo eletrônico, que é desigual no Brasil, não é uniforme, depende muito do poder financeiro de cada tribunal, precisa se nacionalizar e esse processo eletrônico tem que ser também um processo humanizado, tem que ser um processo que possibilite a população, principalmente aquela que precisa mais, o acesso ao poder judiciário. Hoje nós temos no Brasil um poder judiciário caro, de custas muito caras e temos uma população muito carente de direitos. Há muito o que fazer ainda por um poder judiciário verdadeiramente cidadão.